Música Salve galera, Douglas Paletinar é com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal aí Atualização Monstro da Caça E aí mano, estão conseguindo finalizar aí este evento Hoje eu vou trazer uma dica aí para quem quer utilizar a ração, tá? Tem dicas aí, vou trazer dicas também do jacaré, né galera? Está tudo em live, se você quiser, pode assistir as lives aí Eu vou estar reproduzindo o que a gente fez em live, né? Em vídeo, né? Para quem gosta de assistir aí depois o vídeo mais curto, beleza? E olha aí galera, para quem tem o VIP, a área VIP Dá para reparar essas armas, né galera? Isso aqui fortalece demais, viu? Vou colocar aqui, demora 12 horas, né mano? Eu poderia até ter tirado aqui antes Agora eu estou com mais duas balestras aí, né? Essa daqui ela já está quebrando, mas dá para dar mais um tiro, beleza? E essa moedinha roxa aqui da estação de reparos Até compensa aí, talvez, caso estiver precisando, utilizar ela aqui, tá? Você libera essa função aqui, tá? No VIP, no VIP 5, beleza? No VIP 5 ali você libera a bancada de reparos Só que ela demora 24 horas para poder estar reparando a arma E no VIP 9, galera, aumenta a velocidade e ela fica desse jeito assim, ó Beleza? Muito melhor, tá? Ração, galera, para quem tem... Ó, uma dica extraordinária, cara Se você tiver como, sempre ative o VIP, cara Sempre ative o VIP, beleza? Compre qualquer coisinha na loja aqui, se caso você puder Tá, galera? Tem os sorteios hoje, tem sorteio aí também para você participar Essas caixas mais baratas, tá vendo? Essa caixa de arma, 2,99 Beleza? Essas caixas aqui, ó Tem outro petisco ali do... Os carizouros, ó A ração aqui, ó Petisco, né, galera? Entre outras coisas aqui, ó Você pode estar comprando só para ativar o VIP Porque aqui na roda da fortuna, cara Olha o tanto de ração que pode vir Aqui a minha está no level máximo Não é fácil, tá? Mas pode vir ou ganhar outra premiação Tem moeda roxa O que mais aparece aqui é tampinhas, né, galera? Essas tampinhas aí Do caramba Olha aí a loja também, tá? Comprei o cachorro, comprei As armas, ó Acho que não comprar não Vou gastar, vou... Vou guardar aí para... Para gastar no evento, ok? Os kits médicos, tá, galera? Então aqui é a forma Para você poder estar reparando as suas armas aí, né? Muito bom É interessante isso daqui Deixa eu colocar agora no corpo Uh, galera! Aqui, ó Vou colocar essas armas aqui Para não interferir Nas outras que eu tenho ali, né? Agora vamos lá Opa! Vamos lá no mapa Que eu vou passar para vocês A dica da ração ali Sabe, tá, tá, tá? Beleza? Para você poder estar utilizando Eu percebi isso A gente falou ontem Contra em live Porém agora se concretizou, né? Beleza? Deixa eu sair do mapa aqui E outra Se você está chegando no canal Através deste vídeo aqui, mano Já deixa o seu likezão Sério, cara Likezão aí no vídeo, hein? Fortalece demais, mano Você não tem ideia Como que fortalece aí Fortalece muito o seu like Deixar o likezão aí Da hora Bonito, legal, tá? A gente está chegando Quase a 30 mil inscritos também, galera Eita, nóis Já se inscreva aí também, mano Se o botão estiver ali Vermelho inscrito Inscreva-se Inscreve aí, tá bom? Ó, olha aqui, galera Então a gente consegue Estar utilizando ração Para resetar o mapa Duas vezes ao dia Só que é o seguinte Ele vai liberar Essa atualização para você A partir da primeira vez Que você Utilizou a ração aí nele Por exemplo Se eu usei meio-dia 9 horas da noite Eu pensava que ia ser assim 9 horas da noite Ele ia resetar Não, não resetou 9 horas Eu ainda fiquei É... Eu pensei nisso, né? Então se você usou meio-dia Meio-dia do outro dia lá Ele vai estar liberado Para você poder estar utilizando E aqui compensa 3 rações Para você poder estar resetando O mapa, né, galera? Ou você espera 7 horas aí Tá bom? Beleza? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ir aqui no mapa Vou mostrar para vocês aí Como que ele está Antes da gente poder estar fazendo aí Os procedimentos Deixa eu ver se eu tenho Uma coisa nas mensagens Aqui também Para poder estar utilizando lá A vara de pés Que eu comprei, tá? Ontem na live, galera Eu comprei esse pacote aqui, ó Cadê? Eu acho que ele... Ele fica disponível Para comprar de novo Aqui, ó Bom Galera, 8,99 Esse pacote Para... Ah, outra Todas... A maioria desses pacotes aqui São mais baratos aí Para quem tem o Samsung A Galaxy Store Tá? Eu paguei... Tá? Acho que 5,99 Nisso daqui Eu até tomei... Eu falei... Nossa, mano Eu ia comprar... Esse daqui Que a gente estava na live, né, galera? Eu ia comprar esse pacote aqui, ó Tá? 5,99 Para poder estar liberando Da fase do urso Beleza? Aí eu fui Vi aqui, né? Na hora que eu entrei na Galaxy Store Na live mesmo Aí o meu falou Cheio de ver Esse negócio aqui 5,99 Não era... Não era 9? Então abaixou E eu ainda ganhei 10% de desconto Que, galera? E... E... E foi para 4,69 É... 69 Uma coisa assim Tá? Beleza? E aqui também As ações Elas ficam mais baratas Tá, galera? Se eu não me engano Elas ficam 9 reais Da ração, né? Beleza? Caso... E quando tem promoção Tem promoção Fica no mesmo valor Né? Vamos entrar aqui então Tá? E eu vou gravar um vídeo Depois desse ali No jacaré É, o jacaré, galera Vocês gostaram lá Do evento do jacaré? Tá? Bem legal, né? Agora vamos lá Ó, para você ver aqui A loja está normal 9 horas aí Essa aqui também Eu já peguei a skin Vocês estão vendo aí Tudo na skin, né? A mochila nem pega a mochila não Vou pegar só por pegar mesmo Tá, galera? Se caso sobrar ponto Olha aí, ó A minha área de pesca Também está resetada, tá? Tem que usar a ração ali Para estar pegando Mais peixe Já deu poucas ações Olha aí, ó Tem 4 rações aí A quantidade aqui Que vocês vão até colocar Aqui também Ah, deixa eu colocar Isso daqui, ó Beleza, né, galera? Sensação do momento É... Deixa eu parar de pescar Para cá também Beleza? E olha aqui como é que está Os lugares aí, ó Tá? Poderia estar até pescando Mais peixe ali, né, galera? Antes de resetar É... Vamos, vamos Vamos pescar um peixe Pescar um peixe Agora Deixar aqui Dá mais uma Ração Não sei se a gente Tem sorte A gente pegar mais Mais peixe Aí, né, galera? Beleza? Vai acontecer geral isso daí Tá? E a gente vai estar Utilizando a ração aí Cara, essas gameplays Eu acho da hora de fazer É, ó Vamos lá Joga mais aí, ó Porque vai atualizar Isso daqui A gente só consegue pegar Os peixes especiais aí, galera É... Usando o fumo, mano Tá? O jogo ele veio Todo programado Novidade O jogo veio todo programado, galera Para a gente perder Ou ir gastar, né? Gastar e perder Beleza? São todas as coisas Perder, gastar Gastar e perder Tá? Pelo menos gastando Você ganha um pouquinho Mais do que não Gastando, né, galera? Também tem essa, né? Beleza? E outra dúvida aí Que eu vejo aí, galera E aí, Dark? Eu vou conseguir Completar o evento Sem gastar Ação Sem nada? Cara Você até consegue A gente tem 11 dias aí Ainda de evento, né, galera? Beleza? Porém, você tem que fazer Todos os dias Não pode perder nada Tem que fazer As estratégias aí Usando as armas certas Gravei sobre o O... O javali lá O... O urso Essas coisas Tudo aí Faz as armas Utiliza as armas Só Dos eventos ali Que precisa, tá? E vai juntando É que, Dark? Depois você vai pegando ali A... A... Abraçadeira Você até esqueci o nome Desse trem aí É que, Dark? Eu sempre confundo Então você vai conseguir E se tiver alguma ração aí Você pode estar pegando Essas dicas aí Utilizando a ração De uma forma correta, tá? Você usar ali São 10 ações no mapa Exigindo pra... Pra... Farmar automaticamente E vem 4 Daquela pedra roxa, né? Galera Fica mais fácil Esse seu entendimento, né? Vem 4 Daquela pedra roxa E dá pra você Produzir mais uma arma Quando o mapa reseta Consegue pegar aí É... Mais 8, né? Então é assim que vai funcionar aí O esquema, tá bom? Beleza? Essa área de pesca aqui Eu tinha até testado O bug aqui, galera Só que ele só muda A ordem que o peixe vem Ele muda o peixe Tudo mais Mas ele só muda a ordem Ou seja A conclusão que eu cheguei Nessa pesca aqui É que nós chegamos, né? É que é programado A partir do momento que você entra Vai ser o mesmo peixe A mesma quantidade de peixe Eles fizeram isso Pra... Cara, primeiro pra ferrar com a gente Né, galera? E pra não ter bug também Porque se já tá determinado O peixe que vai vir aqui Não adianta Você tentar fazer bug Porque vai vir o peixe que tá É escrito pra vir Entendeu? Já tá aqui Programado Não tem como mudar Só vai vir um peixe diferente Se você usar o fundo Né, galera? E vem uma quantidade aí Bem significativa, né, galera? Mas tudo bem A gente conhece aí, né, galera? O jogo tá tudo programado Então, normal isso daí Nas tampinhas mesmo lá, né? As tampinhas a mesma coisa Tá vendo? Então vem um truta Arco-íris Um salmão esmeralda Tá, galera? E o resto de carpa Mesma quantidade de ontem Da live também Que o Jota falou aí Tá vendo? Beleza? Vou tá utilizando Isso daqui, ó Colocar a truta Né, galera? Truta coberta de pedras Acho que eu vou... Deixa eu ver se eu tenho mais um... Não, não vou... Tem mais uma vasca Para de pesca, galera? Só que não vai dar Para concluir Vamos fazer mais uma pesca aí? Tá? Legal, cara A gente já pega aí Pior que já vai ter As carpas necessárias, né? Essa daqui também 135 E ganha mais uma dessa Né, galera? Vamos usar Deixa eu ver se eu tenho 3, tá? Vamos utilizar aí Principalmente vou estar Utilizando esse pum Novamente Não há mais peixes No lago Pera aí Não dá nem para usar Ah, são duas vezes Chegou já o limite Tá, galera? Foram cinco Eu gastei uma ontem Uma hoje Esqueci que fala aí São dois E ainda tem essa, tá? É, foi aí Então, esqueci que eu não usar mesmo São dois peixes aí Para... Quer dizer São duas iscas dessa, né, galera? Para você poder estar utilizando Tem limite também, tá? Porque tem gente que tem Muuuita desse fumo, né, galera? Mas muuuito mesmo Beleza? Aí eles fizeram isso daí, né? Para evitar, né? Vamos lá então, galera Olha, pode ver que tá aí O mapa ele tá todo normal É tudo resetado Quer dizer Tem nada no mapa, né? Ó, a caverna aqui, ó Quando liberar o urso Vai liberar a nova dali, né? Ó, tá tudo normal Não tem nada aqui, né? Beleza? Agora vamos sair do mapa aí Vamos utilizar a ração Tá? A ração para resetar Para farmar o mapa Eu não vou estar utilizando mais não Vocês viram ali Eu tô com oito ainda Aquelas pedras roxas Beleza? E vai atualizar ali também Quando você utilizar esse recurso, tá? Beleza? Vamos lá Certo? Então chegamos aqui Eu vou para esse mapa aqui do lado E cara, é... Realmente Para quem não tem o VIP É... Para restaurar as armas, tá? Para quem não tem o fumo Para... Desarmar pesca Que ainda são só dois Não tem ração Para estar utilizando Barato vai ser complicado, tá? Vai ter que fazer os eventos aí Todos os dias Beleza? Vai ter que fazer as estratégias aí Todos os dias Beleza? Porque, cara É... O evento ele parece fácil Mas por conta disso Eu juntei essas ações aqui Eu não gastei ração Eu tô juntando já há bastante tempo Tá, galera? Beleza? É o que eu... É o que eu entrego pra vocês Onde gasta a ração? Não gasta Não gasta a sua ração Ah, vou... Não gasta Não sei se você tem bastante Tem condições de ter Beleza? Vai lá e gasta, tá? Beleza? Fora isso Né, galera? Eu só pego a ração no passe Na área VIP Nessas áreas aí Tá? Beleza? Vai guardando E quando chegar o evento Você usa no evento Olha aí, ó E até mesmo isso Que não vale a pena, né, galera? Esse daqui Já vai fortalecer demais, ó Sensações aí, tá? Você que tá utilizando, ó Atualizou o mapa aí Beleza? E olha aí, ó A local atualizada Eu vou conseguir tá utilizando nele de novo, tá? Isso daqui é... É... É ilusão Usar ração, tá? Isso daqui é o que você pode tá conseguindo ali, ó Porém, todas as vezes que eu utilizo o ração V4 É abrasivo, né? Pedra dessa roxa E... Um, dois, carpa Né? Não sei se conseguiram mais Agora eu vou entrar aqui no mapa Que eu vou mostrar pra vocês, galera A diferença aí que ele ficou, tá? Beleza? Gravei bastante vídeo ontem, mano Nossa, sábado eu acho que eu não vou conseguir fazer live, cara Pena, viu? Mas hoje a gente tá aí, né? Com sorteio monstruoso, tá, galera? Beleza? Ó, então resetou tudo, tá? Um... Ó, a arma, ela... Permanece aqui, né, galera? Ela permanece aqui, não dá nada Tá carregando ali o... A caverna atualizou, tá? Eu vou fazer isso em live, né? A caverna atualizou com as pedras As pedras roxas são oito, tá? No total ali Depois vem mais quatro Quando você libera A função do urso Beleza? Aqui também atualizou agora, tá? Ó Aqui atualizou também agora A gente consegue tá adicionando todos os itens aí Porém, eu não vou fazer isso, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó A gente tem que adicionar quatro garras de urso Deixa eu ver É... Coloque quatro garras de urso no container, né, galera? Ó, já tem o set aqui Então a partir disso eu já vou conseguir tá fazendo ali, ó Então reseta, tá? Você pode usar a ração É... Esse processo Aqui também resetou, tá, galera? Ó lá, vem cinco, acho Ó, vem uma truta ali, hein? Vem uma truta ali, hein? Ó, aleatório, hein? Tá vendo? Tem uma truta ali, ó Truta com íris Estouro, tá? Beleza? Aqui parece que veio mais peixe A gente vai descobrir isso na live, né, galera? Beleza? Vou deixar pra fazer isso tudo em live Nove horas aí A gente se vê lá, tá bom? Vou gravar mais um vídeo ali E por hora eu vou ficando por aqui, tá? Só que é o seguinte, cara Se você assistiu até aqui, mano Deixa um comentário no vídeo aí Beleza? Beleza? Esses vídeos aqui eu não tô mandando salve Porque eu tô produzindo eles bem rápido, tá? Pra postar o mais rápido possível Sem perder a qualidade, né, galera? Porém, pode ver que os salves eu tirei E os inscritos também Justamente aí pro vídeo ser editado mais rápido, tá? Beleza? E eu poder tá enviando ele mais rápido aí Para o YouTube Mas assim que voltar ao normal Dita aí a palavra... A palavra-chave aí, tá, galera? Vai ser pedreira, né? Acreditar na pedreira Tem pedreira E quando fizeram voltar ao normal Eu mando salvo os cardezinhos Eu vou salvando aí, tá, galera? E eu respondo você também, tá? Que legal E olha aí Agora eu volto pra 24 ações Eu indico, né, galera? Você reseta ela Pode ver, 6 horas Você já completou tudo 6 ações ali de boa Reseta ela Vai lá, farm Adiciona os itens Vê o que tá pedindo aqui Pra você não colocar antes, né, galera? Beleza? Aí depois disso Você pega e vai E reseta o mapa Fazendo os recursos aí Beleza? Então vou ficando por aqui Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer aí, mano Grande abraço E fui! E aí